Sensacional, imprevisível, eletrizante. Faltam adjetivos para definir como foi a penúltima rodada do Brasileirão. Só não dá para dizer que foi uma surpresa, afinal nada mais fiel ao roteiro desse Brasileirão do que mudanças na tabela, do que ficar pertinho do título para depois ver que nada está definido. E o que dizer da briga pela Libertadores? Antes da bola rolar, seis times lutavam por duas vagas. A rodada acabou e os mesmos seis times continuam na parada. Mas teve mudança no elevador do G5, olha só. O ascensorista do elevador trabalhou, mas não nas três primeiras posições que seguem inalteradas. Corinthians em primeiro, Vasco da Gama em segundo e Fluminense em terceiro. Flamengo venceu o Inter e voltou a figurar no G5 em quarto. E no lugar do próprio Colorado, já não é mais ele, e sim o Coritiba, o novo integrante. Virou o quinto posto do Figueirense.